Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje irei te mostrar de forma simples como está colocando o seu dinheiro na conta poupança aí do Banco Santander de forma bem prática e segura, ok galera? Rendendo até 0,5% ao mês, ok? Então, vem comigo! Bom galera, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, tá bom? Para fortalecer o canal e também estar se inscrevendo aqui para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube, ok? Bom galera, vamos direto ao ponto, ok? O primeiro passo aqui é você estar alugado no seu aplicativo aí do Santander E aí galera, existem duas opções, né? A primeira é você clicar aqui nesses três pontinhos E aí você vai vir aqui na opção Poupança, ok? Em seguida você vai dar um toque Já tem uns R$100 aqui na poupança, né? Guardado E aí que em seguida é muito simples, tá? Você vai vir aqui, ó, adicionar conta Nesse caso aqui, pessoal, você pode também vir da segunda forma, né? Que é bem mais prática e mais fácil Você vai rolar aqui um pouco, ó Até no finalzinho, tá? E aí você vai encontrar a opção poupança Em seguida você vai dar um toque Aí você vem aqui na opção ver mais E aqui abaixo, pessoal, vocês podem ver a opção adicionar conta, né? Você vai dar um toque E aí, galera, você vai selecionar o valor que você quer estar colocando aí na sua poupança, ok? Muito prático, tá? Muito simples E aí você dá um toque aqui na tela Aqui nesse exemplo, pessoal Eu vou estar colocando R$1.100, tá? Na poupança E aqui tem algumas informações, ok? Aplicar Programar mensal, né? Você pode estar programando aí É um valor X pra cair todo mês, né? Na data aí que você escolher E aqui tem a rentabilidade, né, pessoal? Como eu falei aí no início É... Rende 0,5% ao mês, né? Mais TR Resgate a qualquer momento, né? Você pode estar resgatando Sem problemas, ok? E aqui vocês podem ver Tem a data da aplicação, né? Que é dia 27 de dezembro A data de hoje que eu tô gravando aqui esse vídeo E após confirmar tudo aí direitinho, né? O valor, tudo certo Você vai vir na opção Continuar Aqui ele diz o seguinte, né? A revisão Estamos quase lá Revise as informações abaixo Antes de finalizar, né? Aqui você vai conferir, ó Poupança especial, pessoa física Valor da aplicação R$1.100 A rentabilidade, né? De até 0,5% ao mês O resgate, como eu falei A qualquer momento, tá? Aqui tem a data da aplicação E aqui também tem os termos e condições, né? Você pode estar clicando E visualizando aí pra você É... Não se enganar com nada, tá? Pra você ficar super atualizado, ok? E logo após você vai vir aqui nessa caixinha quadrada, ó E você vai clicar Pra marcar e aceitar os termos, ok, galera? Os termos e condições das aplicações acima, ok? E aí você pode vir na opção Finalizar Contratação E dê validado Beleza, pessoal Vocês podem ver aqui, ó A aplicação foi realizada com sucesso Aí aqui tem o produto, né? A agência O titular A aplicação individual, né? O valor, rentabilidade, resgate E outros detalhes, ok? E aqui abaixo você pode, pessoal Tá compartilhando esse comprovante Ou salvando aí Na galeria do seu celular, tá bom? Vira aí, pessoal Como é simples e rápido fazer esse procedimento aí É... Deixar seu dinheiro render na poupança do Santander, né? 0,5% ao mês Não é muita coisa, galera Mas já é melhor do que você deixar parado aí, né? Ou até mesmo guardado aí debaixo do colchão, né? Eu te garanto que é bem melhor você tá aplicando aí E tá tendo rentabilidade mínima Mas que já é um ponto positivo, né? Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, ok, galera? E se gostaram desse vídeo Já deixa aqui abaixo seu like Não se esqueça de se inscrever no canal E tá ativando as notificações Pra não perder nenhuma novidade, tá bom? E lembrando que toda terça, quinta E também os domingos A partir das 19 horas Tem novidades aqui no nosso canal Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí